E esse PC aqui, rapaziada, que chegou aqui no laboratório, que não tá ligando, depois de um raio que caiu na casa do cliente, ó, tá vendo aqui, ó? Eu até botei aqui, ó, o pino de energia, tá até acendendo aqui, ó, estranho, né? Mas ele não liga mesmo, ó, não faz nada. E aí, o que que ele fez, né? Ele trouxe essa fonte que falou que ele tinha parado lá, ó, é uma fontezinha, dá pra ver que é chumbreque, né, ó, BR Fontes, cara. Isso aqui é super tabajara, né? É capaz de explodir isso aqui, não aquilo lá, né? Porque, ó, é uma Cooler Master 600, é uma fonte boa, né? Então, assim, ó, ele falou pra colocar isso aqui e não queria nem que a gente testasse, ele só queria que colocasse aqui pra ele usar. Ele falou que ele precisava usar o quanto antes, né, o PC, que ele usa pra, além pra jogar, ele usa pra trabalhar também. Só que, rapaziada, essa fonte que tava parada lá, ó, toda véia, né? Sem contar que, cara, acho que não vai dar nem aqui a potência mínima pra, né, pra configuração dele, ó. Na verdade, é 550, mas na verdade, ó, ela é 384 watts. Então, assim, é uma fonte bem porcaria, né, bem porcarola. E, cara, como acendeu aqui, o que eu vou fazer, na verdade? Eu vou tirar aqui, obviamente, né, ó, vou tirar aqui, vou tirar também, é, o 24 pinos aqui e vou tirar os pininhos do processador, rapaziada. Eita, dura aqui, peraí, aí, tirei. O que eu vou fazer? Primeiramente, eu vou testar a fonte dele, né, pra ver se a fonte dele realmente não tá legal. Mesmo ele querendo que a gente coloque a fonte, ela não vai fazer isso porque não vai ficar bom, né, cara? Não vai ficar legal. Então, ó, coloca aqui no... Nossa, eu fiquei olhando pro flash de novo, cara. Não sei por que eu fico olhando pro flash, né? Ó, coloquei aqui no verde e no preto, né, pode ser qualquer lado do preto, tá vendo, ó? Um, dois, três, quatro, cinco. Ou pode ser no terceiro e no quarto, você que sabe, tá? Então, botei aqui. E agora a gente vai ver, ó, ligando aqui a chavinha. Aí, ó, funcionou, tá vendo? Então, não é a fonte, ainda bem, né, porque eu jamais quero colocar essa porcaria aqui. Esse aqui vai pro cantinho lá, vamos jogar lá no cantinho essa porcaria. Então, beleza, a fonte dele ligou, já é um sinal, né? E agora vamos ver o que tá acontecendo com o PC, né? Se é algum componente ou se é algum mau contato, né? Porque ele falou que foi justamente depois do raio. Ele falou também que alguns eletrônicos lá na casa dele, eu não sei se era TV ou se era geladeira, também queimou, tá? Então, complicado, né, cara? Quando tá em tempo de chuva, rapaziada, ó, tira, uma dica, ó, tira a fonte de energia, o cabo de energia da fonte, e tira também o cabo de rede, tá? Nossa, Batalha, né, pergou o cabo de rede? Às vezes o que acontece? Pode bater um raio lá no poste, né? E no poste tem a internet, né? E aí pode vir pelo fio da internet e queimar ou só a placa de rede do computador, ou pode queimar a placa-mãe também, entendeu? Então, tem que tomar muito cuidado com isso, tá, rapaziada? Ó, então, só atualizando aqui vocês, o que eu fiz, né, rapaziada? Eu tirei aqui os cabinhos, tá vendo, ó, cabo de áudio, USB, deixei só o painel frontal, que é desse lado aqui, estranho, né, desse lado, né? Mas deixei aqui, ó, é que essas placas-mãe aqui é meio, é, meio diferente, né, diferenciada. Então, ó, deixei aqui nessa parte, é, tirei o 3.0, cara, deixei só o processador, placa-mãe, pra ver se o PC ia ligar, né, rapaziada? Mas, ó, mesmo assim, ó, PC não liga, não faz nada, tá? Então, ó, placa de vídeo tá aqui, M2 tá aqui e memória tá aqui. O que eu vou fazer, então? Peguei aqui já, na verdade, ó, peguei uma placa-mãe nova aqui, ó, MSI, ó, MSIzona, só que agora, em vez de uma 410, peguei uma 510, daqui a pouco é mais atualizada, mas é só pra testar, tá, rapaziada? Só pra gente ver se vai funcionar direitinho mesmo, ó. Vou colocar aqui, isso aqui eu não vou usar. Vou colocar aqui numa placa-mãe nova, então. E aí a gente, o que a gente vai fazer? Vai colocar todos os componentes dele aqui, né, placa de vídeo, memória, M2, processador, vamos colocar aqui e vamos ver se o PC vai ligar. Se ligar, cara, é a placa-mãe que tava com problema, agora se não ligar pode ser que seja o processador, tá? Porque o processador eu ainda não tirei de lá. Bom, vamos lá então, vamos colocar aqui, ó, já tirei tudo da máquina dele, ó, vamos colocar primeiro o processador. Então, tira aqui a perninha, né, ó, padrãozinho. Tem esse fio enchendo o saco aqui também, deixa eu tirar ele daqui. Então, a gente vem aqui, ó, remove, ó, os dentinhos tá tudo certinho, os pilhinhos. Pega aqui o processador dele, ó, rapaziada, tá aqui, o processador. Nossa, tem um pilhinho meio tortinho aqui, ah não. Tá só um pouquinho mais levantadinho, mas acho que não vai ter problema não. Só pra ficar registrado, né? Então, ó, a gente vem aqui, ó, o chanfrinho desse, ó, é mais pra baixo, porque é décima geração, então vem aqui a setinha, na bolinha, ou setinha aqui em cima também, tá vendo? Tem uma setinha aqui escrito, então, a gente vem aqui e coloca, bem devagarzinho, aí, ó, baixou, já era. Só descer aqui, e olha lá, plum, isso aqui pula, já era. Vamos colocar agora, o M2 eu vou pôr depois, porque tem que colocar porquinha, mas já vou deixar ele aqui em cima, ó, só colocadinho aí, só pra depois eu não esquecer dele, tá? Então, agora a gente vem com a memória RAM, ó, memória RAM, bota aqui, faz o telec, telec, já era. Agora a placa de vídeo, rapaziada. Bem rapidinho, né, pra gente testar aqui, ó, e já confirmar o que tá acontecendo com o PC dele, né, ó. Aqui é o cabinho da fonte de energia pra placa de vídeo, processador, 24 pinas. Peguei um coolerzinho box, cara, não vou nem prender ele, tá, direito, eu vou só, ó, só prender aqui um negocinho, pra não dar nenhum BO, né, ó, aqui. Acho que eu vou só apertar dois aqui, ó, né, pra ficar mais presinho aqui, pra gente testar. CPU fã aqui, né, ó, CPU fã. Vou botar um power pra gente ligar aqui o PC, cadê aqui, ó. Fechou. Ó, então vamos colocar aqui agora o cabinho, e vamos, estamos usando o DVI aqui, que esse monitor só tem o DVI mesmo, tá nesse canto, mas vamos lá. Então power. E olha só a mágica, rapaziada, ligou, né, ó. Pode ver aqui, ó, no EZ Debug LED, ó, que tá, por enquanto, memória DRAM, é DRAM acesa, vamos ver se ele vai passar dessa parte. Mais uma coisa que não acontecia aqui, né, que não tava nem ligando, não tava fazendo nada, aqui pelo menos já ligou, então já é um bom sinal, né, rapaziada, ó. Aí, ó. Tá ligando aqui. Reiniciou, provavelmente tá verificando as peças ainda, né, e tal. Não posso perder, beleza. Ó lá, DRAM de novo, parou ali em DRAM. Vamos ver se não danificou nada, né, rapaziada. Acho que não, ó. Tá reconhecendo ainda. VGA, boot, você viu ali, rapidinho. E olha lá na tela. Ó. Olha que mágica, deliciosa, rapaziada. É isso, cara, informática, coisa linda, uma coisa gostosa de trabalhar, tá vendo, ó. Então, colocou aqui, ó, uma placa-mãe nova, funcionou, belezura, ó, tá vendo? Então, realmente, é... Provavelmente, no pipoco que deu, né, no raio, bateu no poste, que ele falou que foi muito alto o estrondo, bateu no poste, e provavelmente queimou aí pela placa de rede, rapaziada. Isso acontece muito, tá? Em muitos casos acontece isso, infelizmente, tá? Tem que trocar aqui a placa-mãe, ó. Colocar uma placa-mãe legal, né, vamos ver qual que ele vai querer, pra resolver aqui o probleminha dele, fechou? Então, valeu, tamo junto, falo até mais.